Fala aí galera, beleza? Segundo vídeo do nosso canal, o primeiro vídeo foi um sucesso, graças a Deus! E hoje pra vocês, pão italiano recheado com linguiça e tomate cereja. Como eu falei aí, hoje pão italiano recheado com linguiça. É um pão diferente, bonito, muito estético, muito estético. Vocês vão ver que é algo realmente que enche os olhos, é bonito. O pessoal aqui em casa adora, tem postado ele nas minhas redes sociais e é sucesso absoluto. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Nós vamos cortar esse pão aqui, um pouco mais próximo do final. E vamos usar esta parte de baixo. Vou fazer um pão aberto. Então tem que cortar por igual, tá? E o processo é assim. Nós vamos abrir ele aqui, ó. O ideal é tentar tirar certinho pra ficar com a mesma medida. Vou tirar aqui, ó. Ó, o pão ficou desta forma. Certo, ó. Vou fazer uma parte de baixo. Agora eu vou retirar o miolo na borda desse pão, tá? Assim, ó. Desta forma. Só na borda. Certo, ó. Só na borda, tá, pessoal? Ó, você vai usando a mão aqui, ó, como limitador pra não passar daqui, ó. Aqui, pessoal, nós estamos inovando, tá? Procurando trazer algumas receitas diferenciadas, alguma coisa aí que ainda não tenha visto por aí. Tá bom? Fugir um pouco do tradicional. Ó, fica desta forma aqui, ó. Tem aquele chave que fala, pra mim, churrasco é só carne. Eu vou chegar aqui no canal e ficar fazendo o quê? Bife? Vou ficar aqui fazendo costela toda hora. Eu vou fazer essas coisas, mas eu quero trazer pra vocês a inovação, criatividade. Tá bom? O pão fica desta forma aqui. Aqui nós vamos fazer o quê? Colocar um pouco de azeite. Certo, ó. Quantidade boa de azeite. Aí, galera, como ficou isso aqui, ó. Só com o azeite, ó, como fica bonito, ó. Tá bom? Agora, nesse bom que sobrou aqui, ó, tem um porquê disso daqui. Nós vamos preencher com essa linguiçinha fina aqui, ó, apimentada, ó. Olha só, chique, hein? Olha só, chique demais. Agora nós vamos intercalar aqui, ó, uma linguiça e um tomatinho cereja. Olha só, hein? Vai repetindo esse processo aqui, ó, esse procedimento. Olha só, uma linguiça e um tomatinho. Vai jogar o miolo fora? O miolo? O miolo eu vou guardar pra minha sogra. Você tá querendo aí? Você tá querendo aí? O que sobra aqui eu guardo pra minha sogra, pra minha mãe, quando ela tá chata lá também. Eu falo aqui, mãe, tá senhora? Vejam só. Agora aqui eu preciso de outro tomate. E vou pegar um pequenininho aqui, ó. Olha só. Chique isso, hein? Isso aqui é inovação. Certeza absoluta que ninguém nunca viu isso aqui, ó. Chique, criatividade. Carne é bom, mas tem muita coisa no churrasco também, que é bom e foge do conceito normal, né? Daquilo que é rotina. Carne é excelente. Eu sou carnívoro, como demais. Mas tenho procurado sair da caixinha e fazer um trabalho diferenciado. É bonito demais isso aqui, hein, pessoal? Veja só. Passamos o azeite. Montamos aqui uma linguiça, um tomate cereja. Agora aqui, ó. Eu já tenho linguiça desconstruída. Acrescentei nessa linguiça aqui salsinha, tomatinho picado, pasta de alho e também azeite e manteiga de garrafa. Tá bom? Agora com essa massa eu vou preencher esse pão aqui no meio, ó. Veja só. Aí, se liga, galera. Olha aí, ó. Como ficou. Isso aqui é bonito demais. É linguiça, é churrasco. É na churrasqueira. Então, para aquele chatão que fica falando que só come carne, você não come, meu irmão. Faz e não come. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vou limpar a mão aqui. Vou colocar um pouco mais de azeite aqui em cima, ó. E vou mandar para a churrasqueira. Vou colocar nessa grelhinha aqui, ó. Para ajudar esse recheio a não cair. Certo? Segura aqui, produtor, por favor. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar o pão desta forma aqui. E fechar aqui na grelhinha, ó. Vamos mandar para a churrasqueira. Se liga aqui, ó. Tá bonito? Olha aí. Se liga. Aqui, ó. Rá! Ficou bonita? Beleza. Mandar para a churrasqueira. Pouco tempo lá. Vou colocar um pouco no andar de cima primeiro. Porque tem essas linguiças que estão inteiras aqui. E dá uma confitadinha aqui no tomate, né? Vamos ver quanto tempo vai ficar lá. E eu falo para vocês, depende do braseiro, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho mais em cima lá na manha, de levinho. Na hora que estiver pronto, eu falo para vocês, tá bom? Tá, pessoal? Vamos ver lá agora como ficou o nosso pão. Passou 30 minutos na churrasqueira. É um processo lento. Vocês acompanharem nessa câmera aí, dá para ver lá. Ele ficou no andar de cima. Porque o pão, se for muito embaixo, ele vai tostar e não vai ficar bom. Tá bom? Ele vai queimar ali, vai amargar. Olha aí, papai, como ficou isso aqui, ó. Se minha mãe tivesse viva, estaria orgulhosa. Olha aqui, ó. Ele ainda não está pronto, tá, pessoal? Vou mostrar aqui o que vai acontecer agora. Tirar com bastante cuidado para não estragar o meu trabalho aqui, ó. Olha o estralinho, hein? Crocante o pão. Bastante cuidado, porque isso aqui é uma obra-prima, ó. Olha aí, pessoal. Se liga como ficou isso daqui, hein? Olha só isso daqui, hein? Ficou lindo, hein? Agora, veja só. Vou colocar, vou acrescentar aqui queijo, mussarela. Vou voltar ele para a churrasqueira só para derreter esse queijo. E aí, vou acrescentar um tomate rústico, que eu já pré-assei na churrasqueira. Vejam só. Esse tomate aqui. Vou macetar ele no pilão. Depois vou jogar por cima do queijo. Tá certo, ó? Já deixei esse aqui pré-assado, tá bom? Enquanto isso, pessoal, se inscreve lá no meu canal, Rufus Grill, aciona o sininho de notificação, compartilha e me segue lá no Instagram, arroba, arroba, André Rufino Oficial. André Rufino Oficial. Falou aqui a voz da sabedoria, meu produtor, que trouxe da Globo esse daí, meu. Tava lá fazendo o dominão do Faustão, saiu pra cá porque eu tô pagando muito pra ele, hein, meu? Se liga, galera, ó. Vou colocar mais perto dessa câmera aqui, ó. Agora vou cobrir aqui, ó, com mussarela. Olha só que trabalho, hein, pessoal? Coisa linda, hein? Vou colocar mais um pouquinho de azeite, né? Azeite não quer demais. Vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho de azeite. E vamos voltar pra churrasqueira. Olha aí nessa câmera aqui como ficou. Beleza? Na volta, como eu falei, saindo da churrasqueira, vai aqui, ó. Molinho de tomate rústico. Tá bom? Vou colocar um pouco agora pra baixo, assim, ó, pra dar uma tostada nessa parte de baixo. E finalizar. Beleza, galera? Segura aí. Olha aí, rapaziada. Voltamos. Como eu falei agora, colocamos o pão lá pra dar uma tostadinha na parte de baixo. E derreter o queijo, tá? O legal lá é cobrir com uma tampa pra concentrar calor e derreter melhor o queijo. É o procedimento que eu faço com todo churrasco que eu uso o queijo. Tá bom? Vamos ver lá como ficou. Ficou louco, hein? Isso aqui ficou bonito, ó. Deixa eu mostrar pra essa câmera aqui, ó. Pera aí, pessoal. Sensacional, hein? Isso aqui é top, top. Pessoal, eu fiz esse tomate rústico aqui, ó, só no... Na churrasqueira. Não usei nada, nem um tempero. Eu vou dar uma amassadinha nele no pilão e jogar ele aqui em cima. Vamos lá. Mas aqui, pessoal, é simples. É que você pega o tomate, põe na churrasqueira, deixa ele ficar tostadinho. Tá pronto. Um molho de tomate simples. Eu costumo usar ele pra hambúrguer. E aí, ele fica bem pedaçudo. A ideia é isso mesmo, bem rústico, tá? Bem simples. Pessoal, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal. Aqui no meu canal. Não sei se vai estar aqui, aqui, ali, ó. Mas vai ter aí o ícone pra vocês se inscreverem. O chamado do canal pra vocês se inscreverem. Assine o sininho de notificação, se inscreva, compartilha com geral. Firmeza? Dá uma força aí, galera. Ó. Molhão de tomate aqui, ó. Rústico. Tirar o peito aqui, ó. Isso é maravilhoso, hein? Pra mim, ostentação, isso aqui, ó. Família. Um ranguinho desse aqui, ó. Top, hein? Aí, galera. Se liga aqui agora, ó. Olha aí. Beleza? Ficou aqui, ó. Top, hein? Eu vou terminar de fatiar ele aqui, ó. Olha o estralado que dá aqui, né? Top demais, né? Aí, galera. Confio isso aqui. Sensacional. Vou provar aqui, né? Nada mais justo, né, produtora? Aí, ó. Se liga. Beleza? Aí, galera. Vou ver aqui que eu também sou filho de Deus, hein? Opa, pai. Que delícia. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela força. Tamo junto. Vou estar sempre aí, trazendo novas receitas, viu? Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Right. Obrigado.